Com oito votos contrários e seis a favor, a Câmara rejeitou o título de utilidade pública para a associação ACOSEP. Quem vai nos explicar melhor o que é essa associação é o Tata Luca, que veio representando a comunidade. Explica para nós o que é a ACOSEP. A ACOSEP é uma associação. Primeiro é uma associação afro-brasileira, com religiosidade afro-brasileira. Mas a associação ACOSEP é um órgão à parte da nossa religião. É um órgão onde a gente presta serviço à comunidade. Todo tipo de serviço à comunidade. Cesta básica, auxílio às crianças, com psicólogos, com professores pedagógicos, enfermeiros. Então, é um trabalho social que a gente fez. A gente veio agarinhar esse título para que o nosso processo de ajuda tenha a ajuda municipal. Com esse título, a gente poderia agarinhar mais coisas para trazer mais coisas à comunidade. O senhor falou tudo, né, Tata? Vamos explicar que Tata representa pai, né? É um modo carinhoso que as pessoas se referem ao senhor. O quanto seria importante para a associação esse título? Muito importante. Porque a gente estaria num hall onde a gente pode trazer mais benefícios. A gente pode entrar com projetos na prefeitura, no estado, ou até mesmo em empresas particulares, desse tipo a Itaipu. Mas, porém, a gente precisava desse título. Para que a gente conseguisse trazer recursos à associação. E esses recursos ser passados à comunidade. Onde a gente trabalha, onde a gente luta. Principalmente com as pessoas mais pobres. Que são as que mais nos procuram. É uma decepção não ser aprovado em primeira votação esse projeto. Decepcionante. E a percepção é a mistificação do que é o umbando, do que é o candomblé. Enfim, é o preconceito. Preconceito em plena consciência negra sobre a religião. Então, para a gente desmistificar esse preconceito, tudo isso que acontece. Porque a gente tem preconceito porque a gente não conhece. Convida a população para conhecer aonde acontecem as atividades da vossa associação. Bom, então, com certeza. Convido a todos, todas e todas que vá na nossa casa. Vá nos conhecer. Nós estamos na Avenida São Domingos, 688. Todos os dias, todos os dias a gente conversa com a comunidade. Enfim, estão todos convidados a irem lá conhecer esse ambiente nosso. Esse ambiente familiar. Porque a gente tem aquilo lá como nossa família. E aonde fica? Avenida São Domingos, 688, no Morangueiros. Certo. Então, fica o convite do Tatá Luca para você conhecer e perder o seu preconceito. Contata a Luca, Ligiane Sciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.